Olá gente amada, olha só, já é noite aqui, hoje sexta-feira a gente vai à igreja e depois da igreja nós vamos no mercado fazer uma compra, sempre a gente faz essa comprinha de final de semana porque a gente vai à igreja e a gente fica mais em casa, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comprar com 50 euros, tá? Se não der pra gravar lá no mercado porque já vai ficar tarde quando a gente sair, as compras já vai ser bem tarde, mas aí quando eu vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou, né? O que que deu pra gente comprar, né? O que que a gente usa final de semana a gente sabe que é mais caro comer fora, então a gente comprou algumas coisas, a gente vai comprar algumas coisas pra fazer em casa. Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é o nosso inscrito, se inscreva pra fortalecer, dê o seu joinha, faça seus comentários, não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba coisas de nada, por lá a gente fica muito mais juntinho. Sim, gente, pode mandar perguntas, sugestões no meu direct e também, né, deixa suas sugestões aí, né, nos comentários. Então, é um videozinho bem rápido, tá bem? Então, bora lá! Olha só, gente, tá escuro, nós chegamos, é tarde, é 11 horas da noite, não deu pra gravar lá porque, como eu disse, a gente foi à igreja e a gente comprou tudo isso, né, pro nosso final de semana, é claro que sobra um pouco pra semana também, mas a gente sempre faz essa comprinha, né, porque a gente fica em casa, durante a semana o tesouro trabalha muito, corre pra lá, corre pra cá e aí a gente compra esse mimo pra nós. Deu esse valor aqui, eu vou colocar bem aqui, tá mais claro. A gente levou 50 euros e nós gastamos, deu esse valor aqui, 43,76. Nós compramos no continente, é um dos grandes supermercados aqui, bom, todo Portugal, ele tem essa rede de supermercado, né, e aqui em Portimão tem também. Então, nós compramos tudo isso, olha, ali até tem bastante coisas, mas, gente, tá nas alturas dos valores. Deixa eu colocar pra cá, que tá bem escuro. Tá muito alto os valores, gente, não sei lá, eu comprei feijão preto aí, vocês falam, ah, feijão preto em lata não é legal, mas aqui é assim, gente, Portugal é assim. E, né, tem um desconto aí, ó, 99 cêntimos, não teve um desconto de 30, né, cêntimos. E olha só, é bastante coisa, vai olhando aí pra vocês fazerem as contas. Então, isso daqui é uma compra pra um final de semana pra um casal. É mais barato do que se a gente fosse almoçar e jantar fora, né, hein? Então, é bem mais em conta. E lembrando que aqui, olha só, a gente teve três de desconto, tá, gente? Sempre a gente tem esses descontos, então é bem legal. E aqui, vou mostrar as coisas pra vocês, ó. Comprei uma coca, essa coca de um litro e meio, um suquinho de laranja com cenoura, o feijão que eu falei pra vocês. Aqui, macarrão. Esse macarrão já é pre-cozido. Comprei esse leite aqui, é meio gordo, tá, gente? Esse daqui, ele é semi-desinatado. E esse daqui, comprei papel higiênico, muito bom, são bastante papel higiênico. E também comprei esse iogurte aqui, né? Ele é tipo uma coalhada. Comprei frutinha, quipocã, bananas, kiwi, queijo gouda. Olha só, é tipo queijo mussarela, tá? E aqui, isso daqui ele fala fiambre, mas é... O que que é, amor? É presunto, né? É presunto. É presunto, tá, gente? O fiambre é presunto. Açúcar branco, uma bandejinha aqui de carne de porco, o tesouro gosta pra fazer na airfryer, costelinha de porco, bem gostoso. Pasta de dente, colgate. Olha, gente, tem colgate aqui, olha só. Eu amo essa pasta. E comprei aqui queijo fresco de ovelha, delicioso. Quando você chegar aqui em Portugal, você compra pra você, que é delicioso. É 80 cêntimos cada potinho desse. Comprei aqui também, gente, esse daqui são pernas, ele fala assim que é perna do mar, mas é patinha de caranguejo. É bem gostoso, eu faço na airfryer, fica bem gostoso. Comprei aqui também esse pacotão de batata pré-fita, né, pra fazer. Comprei aqui também uma posta de salmão. Gente, não comprei mais, comprei uma posta, porque tá muito caro, tá 16 euros o quilo. Comprei esse camarão aqui, agora o camarão não achei caro, ó, tá 10,99 o quilo, deu 3,45, 314 gramas. É bem grande esse camarão, tá, a gente faz. Ele fritinho, uma delícia. Aqui comprei também esse cogumelo, pra fazer com arroz, é bem gostoso. Comprei esse daqui também que a gente faz, é o risólio de pescada, de peixe, né, é bem gostoso também. Eu faço na airfryer, fica bem gostoso. Gente, tô viciada em airfryer. E aqui, né, claro, não podia faltar o chocolate, o... Olha, gente, esse sorvete do tesouro, que é aquele espicolê bem grandão, de chocolate branco com amêndoas. O magnífico, vem 8 unidades. Daqui não tá caro, tá super barato. E comprei também uma pizza aqui pra gente, final de semana, que nem eu disse, né, tem que ter uma pizzazinha. Essa pizza na promoção, 2,79. É, gente. Então, foi isso a nossa comprinha de hoje. Olha, tem até que bastante coisa pro nosso final de semana. Então, você que é um casal, já faz, vai fazendo as contas aí. Não tem, não tá barato não, né, gente? Que nem as carnes, não tá barato essas coisas não. O que eu achei barato ali foi o sorvete, né, o picolé, mas as outras coisas tá tudo nas alturas, tá, gente? Principalmente peixes e carnes. Deixa eu ver aqui quanto... O peixe, eu falei pra vocês que foi 16,90 quilos. Agora, deixa eu ver quanto que foi esse sorvete. Vou falar pra vocês, porque vocês não vão acreditar, gente. É muito barato. Olha só, gente. Então, vou mostrar aqui pra vocês que o gelado, né, ele tá como gelado, mas é o magnífico. Ele é muito gostoso, olha só. 3,59. Com oito. Então, ele é delicioso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa comprinha de final de semana. Você chegou até aqui. Você ainda não se inscreveu. Se inscreva pra fortalecer, ajuda o canal a crescer, gente. E não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba coisas de Nasa. Por lá, a gente fica muito mais juntinho. E eu finalizo aqui com essa delícia. Gente do céu. Vocês têm que experimentar esse sorvete, que ele é muito gostoso. Muito, muito, muito mesmo. Delicioso. E o preço também. Tá ótimo. Tchau. Até o próximo vídeo. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês de perto, pra que vocês possam ver. Olha isso. Esse é o magnífico. Vem oito unidades. Então, vou experimentar aqui pra vocês comem com os olhos. Sinta-se servido. Tchim, tchim. Hum. 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 Hum.